Programa livre para todos os públicos. Olá, se você quer repensar a cidade, teu lugar é aqui com a gente. O programa Urbanidade está começando. Como você se desloca pela cidade? Tornar a cidade acessível a todos é um desafio necessário. No Urbanidade de hoje, vamos mostrar uma proposta de uma cidade sem barreiras. Vamos receber também a pesquisadora em Direito Ambiental, Germana Belchior, para falar sobre a preservação da memória. E para começar, eu fui visitar uma iniciativa que está ampliando o horizonte de jovens do Janguru Sul em Fortaleza. É a galera da Vetin Flix. Olha só! Em 2019, foi lançada a série cearense La Casa dos Vetin, criada pela página humorística Suricate Ceboso, em parceria com o coletivo Nigéria Filmes. A produção, que retrata a juventude periférica com humor, é um sucesso e abriu caminhos para novas iniciativas. A gente está no Janguru Sul para conhecer o laboratório Vetin Flix e Suricate Ceboso, para desenvolver o talento de jovens da periferia. Deixa eu interromper um pouquinho a tua aula, Plininho, para tu falar. Como foi que tu chegou ao Vetin Flix? Então, eu já trabalhava com os meninos do Suricate, já tinha um tempo. E meio que quando a Vetin Flix começou a nascer, eu já estava inserido aqui, né? A gente começou a fazer tudo por aqui, os meninos do Suricate vieram ao lado da Sapiranga e vieram aqui para o Janguru Sul. Aí acabou que eu já vim também no balaio, né? Aí a gente, quando começou as reuniões da Vetin Flix, eu já estava por aqui no nascimento. A gente meio que começou a correria todo mundo junto já. Então tu acompanhou essa ideia de oferecer esses cursos? Sim. E como foi? Ah, foi massa, porque quando apareceu a oportunidade, a gente viu uma maneira de passar o que a gente conseguiu desenvolver aqui para frente, né? Basicamente, a Vetin Flix é um bocado de gente que se juntou com vontade de fazer a série e com muito esforço, com muita correria, a gente conseguiu realizar, né? E aí ter a oportunidade de fazer com que outras pessoas aprendessem o que a gente estava fazendo, que a gente estava tentando desenvolver, com as condições que a gente tinha, no lugar que a gente tinha. Foi uma realização muito grande para a gente. Verdade. Que está se realizando ainda, né? Está se realizando ainda. E aí todo mundo se desenvolve junto, né? Fala sobre esse curso, a importância dele de trazer para esses jovens, o que você acha? Então, a gente está aqui no Janguru Sul, né? No José Euclides, em Fortaleza, no residencial. A gente sabe que todo dia tem, se você for olhar na janela, os meninos estão lá no meio da rua, a galera está brincando, está fazendo um bocado de coisa. E a gente está aqui fazendo todo esse movimento aqui, né? A gente está produzindo essas coisas. É a gente tentar pegar essa galera e fazer com que eles, que já têm interesse por isso que a gente faz, quem já tem essa vontade de aprender, conseguir passar isso para eles, né? A gente sabe que não é só a gente querer fazer isso, não é só falar assim, ah, vamos dar aula para a galera que isso vai dar certo. A gente precisava realmente de um apoio, de uma ajuda para poder fazer isso acontecer, né? E meio que era a ideia desde sempre. A gente não está falando só da gente, a gente está falando deles também. A gente está falando, que somos nós, né? Na verdade. Então, não faz sentido só a gente estar fazendo, não faz sentido só a gente estar produzindo. A gente tem que passar isso para eles também. Se eles têm vontade, se eles têm a dedicação, se eles têm o talento para isso, o mais certo é a gente investir nisso, né? A gente tentar fazer o que passa para frente. E aí desenvolve o talento deles e o de vocês também, né? Com certeza. É uma troca. Eu estou aprendendo muito aqui com eles. Cada um que vem aqui gravar, que senta aqui no comprador para gravar uma track aqui, por exemplo, é um aprendizado grande, entendeu? Já é uma visão de mundo diferente, uma bagagem diferente. E eu estou falando só de música, não estou falando nem do resto, né? Bruno, como foi que tu descobriu esse curso? O que te fez, né? O que te motivou a fazer parte deles, tá? Eu já acompanhava, assim, a Vete Inflix, assim, e eu acompanhava o trabalho do Léo. E o Léo postou, assim, nas redes sociais, né? Que estava vendo os cursos, assim. Eu já tinha feito um módulo de produção cultural, que eles tinham passado, assim, de forma online mesmo, virtual. E eu fiquei interessado nos cursos que eram presenciais, né? E aí eu falei com o Léo e ele me encaminhou, assim, as orientações. E aí eu vim fazer o de produção musical, que era algo que eu já tinha muito interesse. Eu ia através do Léo, que me chamou, e estava ensinando a fazer em casa e tal. Aí eu vim ocupar a mente pra cá pra aprender e tal, essas coisas. Que um dia a gente vai necessitar pra fazer isso, tá? Quais foram os módulos que você já fez, além do de áudio, hoje? De fotografia, de mexer na internet, e na outra semana de edição, pra gente aprender mais e tal. Já produz alguma coisa? Ah, eu sou muito do campo do audiovisual. E aí a produção musical é o que me interessava muito, assim, na prática, né? E aí apareceu essa oportunidade. E é algo muito importante, assim, porque é um processo que ensina a gente a produzir com o que a gente tem. Né? Que aí a gente fica muito presa a essas ideias de ter equipamentos e tudo mais. E o Plane mostra pra gente que a gente tem a possibilidade de fazer isso num processo de gambiarra mesmo. Com o celular, com o que a gente tem. Isso não é limitação pra galera, assim. Bom, então o áudio é o principal pra você? Sim, eu gosto muito. É o que me chamou mais atenção. Apesar de trabalhar com edição também, mas eu caminho nesse processo do audiovisual mesmo, e quero me aprofundar mais nisso, assim. Aí são diferentes linguagens pra desenvolver o talento de todo mundo. Exatamente. E basicamente são as linguagens que estão presentes no que a gente tá desenvolvendo também, né? Nos trabalhos que a gente faz. Então isso envolve desde, sei lá, você segurar, filmar, editar, fazer trilha sonora, edição de vídeo, tudo isso tá envolvido, né? No lance da produção. Massa. Então mostra pra gente o resultado. Vou botar aqui agora. Aí a gente vai passar hoje o resto do dia desenvolvendo ela também, vamos pra parte de mixagem, edição daqui a pouco. Vai ser massa. Vamos lá. Deixar tu continuar a tua aula. Massa. Obrigado. Léo, vamos começar falando sobre a Vetin Flix. Como foi que surgiu essa ideia? A Vetin Flix, ela nasceu aqui, né? Nesse pedaço de terra, que é o Residencial José Euclides, na quadra 10, no processo de gravação do La Casa Vetin, que é uma série feita da periferia pra periferia, com um mote que trata, né? De forma humorada e com a ação, a temática da geração N, que é os neném, os jovens que abandonaram a escola. por algum motivo. E aí a Vetin Flix nasceu aqui e tem o intuito de difundir a arte, cultura, tecnologia e geração de emprego e renda, principalmente pra juventude de periferia, né? E aí aqui a Vetin Flix já fez algumas ações e agora a gente tá dentro desse processo que é o laboratório. A gente tava agora no curso, num dos módulos, que é o de produção de áudio. Por que que você teve essa necessidade de criar esse laboratório? Fala mais sobre isso. O laboratório, ele nasceu aqui por um motivo, assim, meio triste, né? Que arrombaram a nossa porta, a polícia. E aí a gente transformou disso, né? Do limão à limonada. A gente foi atrás do próprio Estado, pra gente trazer atividades pra dentro da comunidade. E aí uma delas foi o curso, né? Que é uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, com o MTST, que fornece o almoço pra galera. E também a gente na questão de aplicar os cursos, os módulos. E aí é tudo dentro, em cima do que a gente já faz, que a gente sabe que a galera tem interesse, né? Edição, filmagem, produção musical, produção cultural. E aí vai ter outras coisas que vão vir dentro do processo, porque o Lab começou com o intuito e aí ele começa a ampliar. Porque aí começam os outros interesses, a galera que é da programação, a galera que é das artes plásticas. Todo mundo quer participar e agregar de alguma forma, algum modo. E é mais que a gente consegue tanto trazer os artistas que já têm uma expressão, que já estão fazendo trabalho, pra estar junto com a molecada, tendo essa troca, também passando conhecimento, mas também produzindo algo. Tanto que no curso deu pra ver que a galera entra e dentro do processo você, no final, tem que ter algum conteúdo, alguma produção pra galera pegar e dizer é, eu fiz isso, eu tenho um resultado. Não é só uma coisa de falar. E aí a nossa vontade é manter essa sequência sempre. Sempre com a galera, outros artistas, outros técnicos. Vem pra dentro da comunidade, participa desse processo e sai com a molecadinha produzindo sempre algo. Léo, você e o elenco da La Casa dos Betins são uma referência pra esses jovens que estão fazendo esses cursos. O que te motiva a desenvolver o talento desses jovens? É muito doido, porque assim, querendo não é minha profissão, né? Eu escolhi isso pra seguir a minha vida. Então acaba que, ao mesmo tempo que é muito bom pra mim, porque eu estou fazendo meu trabalho, estou sendo reconhecido, as pessoas estão gostando do que eu faço, o mais massa é ver que tem uma galera que quer seguir esses passos. O referencial não só no lance de receber dinheiro, de estar ganhando uma grana, de poder fazer meu trabalho no cotidiano e estar vivendo disso, é ver a galera buscando isso como uma alternativa, vamos dizer assim, de vida, né? Não só mais o comum. Porque o que a gente é, na verdade, toda essa molecada que está nessa parede, são jovens da periferia que a internet salvou a vida. Seja no audiovisual, seja na música, porque não é só o elenco que está aí, né? Vocês devem ter visto, tem o Plínio, tem o Biel, tem o Calixto. Tem assim, no total, umas 30 pessoas da Vetin Flix é, de gente que está produzindo, a maioria é jovem. E é jovem da periferia, boa parte. Então isso é meio que você dar um norte, apontar pra um lugar e dizer, ó, vamos pra ali, que ali tem um espaço pra gente, construir um novo, uma nova cidade, uma nova forma de fazer, uma nova cultura. E aí eu acho que isso que vai motivando mesmo, assim, me motivando de forma, não é só uma questão de aparecer, de ganhar dinheiro, mas é uma questão de conseguir visualizar uma nova estrutura dentro da nossa cidade, de alternativa pro jovem. E também pra mim, pra me sentir acolhido e pra poder falar o que eu acredito. Porque também esse lance da Vetin Flix, do Acaso Vetin, do Suricate, o que a gente faz é muito também dar voz a quem talvez não tenha. E aí, muitas vezes não tem de nenhuma forma. E aí eu acho que é isso que vai construindo esse espaço e essa carreira que a gente está montando, que não é só única, né? É uma coisa coletiva, maior do que eu, maior do que qualquer um que está aí. e maior, talvez, maior até mesmo do que o nome do negócio que a gente está fazendo, que é a Vetin Flix. Vamos dizer que é um sentimento, né? Então, quem quiser se inscrever no laboratório, como é que faz? Se inscreve aí, procura nas redes sociais, Vetin Flix, pode procurar, Instagram, tamo por lá, dá um alô, pode ser também no meu, pessoal. De qualquer um que chega, eu quero participar do curso. A gente vai te caminhar o WhatsApp e você vai poder estar participando. Vem se bora, vem com nós. Germana Belchior é pesquisadora em direito ambiental e uma ativa defensora da memória da nossa cidade. Seja bem-vinda à urbanidade, Germana. Na sua opinião, a cidade é uma espécie de memória viva da sociedade? E os prédios e construções são lugares de memória? A cidade é a memória que pulsa, né? Na cidade, a gente tem narrativas, tem vivências, tem histórias de pessoas, gerações, trajetórias e uma memória viva, que ela tem uma perspectiva material. Então, se a gente considerar a cidade de Fortaleza e perceber as pessoas, as gerações, as vivências, é uma memória viva que acaba se enraizando pela nossa vida, né? Pela nossa existência e até para a gente sentir pertencer na própria cidade. Os prédios e as construções são lugares de memória, são lugares de raízes, de vida, né? Se a gente olhar a nossa cidade e perceber a quantidade de edificações que tem nas suas mais variadas formas, locais, estruturas, perspectivas, visões, olhares, a gente percebe uma relação muito forte com a nossa história, com a memória, né? Das pessoas que estão na cidade, das pessoas que passaram por aqui. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão e esse sentimento sobre as edificações, o porquê que elas existiram, qual era o contexto histórico, cultural e econômico que identifica aquele equipamento, aquela estrutura, aquele edifício, porquê que alguns são mais altos, outros são menores, porquê que alguns têm uma estrutura de um jeito, usam um tipo de arquitetura, de um tipo, uma tipologia diferente. Então, é importante que a gente perceba essa relação de todas essas estruturas com a nossa memória, né? A memória daquele espaço, daquela comunidade, de quem estruturou, de quem planejou, da comunidade daquele entorno, porque está tudo realmente nessa conexão. O cidadão, ele só consegue participar do processo de construção da sua memória quando ele se sente parte desse processo. Então, quanto mais a gente tiver transparência, informação e conhecimento em relação à nossa memória, esses espaços, mais a gente vai conseguir se sentir mais parte dele. Muitas vezes, as pessoas se sentem totalmente desconectadas, né? O que é que tem a ver aqui o passeio público? O que é que tem a ver essa praça? O que é que tem a ver essa edificação, esse parque? Muitas vezes, há uma desconexão porque a gente não se sente parte. É como se fosse uma obra sem total conexão com a minha vida, com a minha história e se eu não me sinto parte, eu não cuido, eu não preservo, eu não valorizo. Então, o cidadão, ele tem que ser cada vez mais participativo em relação a esse cuidado, a esse olhar atencioso em relação à sua memória porque a memória da cidade é a nossa memória e quem não cuida da sua memória não tem história, não tem futuro. Então, por isso que é importante que a gente se sinta cada vez mais apropriado. Um dos desafios que eu vejo é o pertencimento. Se a gente não se sente parte, a gente não cuida, né? É da cidade, é do meio ambiente, são das estruturas. E se não há uma parte, não há esse todo, não há esse sistema. Então, o cidadão, ele precisa ter esse olhar de que isso é nosso, é de todas as pessoas. A cidade, a memória, é para as pessoas e pelas pessoas. Obrigada pelas reflexões, Germana. Agora a gente vai fazer uma pausa e no próximo bloco vamos conhecer uma proposta de uma cidade sem barreiras. Urbanidade volta já. O deslocamento pela cidade deveria ser acessível a todos, não é mesmo? A Iane fez uma matéria mostrando algumas alternativas para uma cidade sem barreiras. Olha só. Como você se desloca pela cidade? Como é seu trajeto de casa até o trabalho ou até a escola? Quais são os desafios que você enfrenta? Agora imagina tudo isso para uma pessoa com dificuldades de locomoção. Sentir o vento bater no rosto ao reviver a prática simples de pedalar. Foi o que Jacinto experimentou após 20 anos sem andar de bicicleta. Andar de bicicleta depois de 20 anos é um show de liberdade. Muito bacana, é um projeto que realmente traz a pessoa com deficiência de volta à infância, né? Porque muitas pessoas com deficiência ficaram pessoas com deficiência, tornaram-se pessoas com deficiência. Outras não já nasceram, mas aí você experimenta andar de bicicleta, você vê muitas pessoas andando de bicicleta e você não consegue. E agora você sim tem esse espaço para você experimentar essa sensação de liberdade mesmo em andar de bicicleta. Eu acho uma coisa muito boa, porque já que tem isso, é sinal que tem gente que pensa nisso, em colocar coisas que têm importância com as pessoas que têm deficiência. Pronto, aqui em Fortaleza a gente já tem muito forte a política cicloviária. A gente alcançou a marca de 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária, que são as ciclovias, ciclofaixas. Nós temos um sistema de compartilhamento de bicicletas públicas, ou bicicleta A, que estamos atualmente com 192 estações. E o Bike Sem Barreiras é um novo projeto que vem para fortalecer esse acesso das pessoas à cidade, a curtir os espaços públicos pedalando. E o foco agora é chegar, atender as pessoas que têm algum tipo de necessidade específica, seja mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência. E o projeto do Bike Sem Barreiras já existe em outras cidades. O projeto é uma parceria da AMC, Prefeitura de Fortaleza, junto com a Faculdade Maurício de Natal. No Brasil, o projeto já funcionava em outras cidades do Nordeste, do Sudeste, e agora está chegando em Fortaleza para iniciar a operação num formato piloto. O projeto do Bike Sem Barreiras vai funcionar ao sábado, de 15 em 15 dias, das 8 às 12 horas. O local da tenda, onde se encontram as bicicletas, os monitores, fica próximo ao Centro Cultural Belchior, e em frente ao projeto do Praia Acessível, que também atende esse público que tem alguma necessidade especial ou mobilidade reduzida. O projeto, inicialmente, vai funcionar nesses horários e não tem limitação de meses. Vai estar iniciando e vai operacionar dessa forma, aos sábados. A ideia é você ter a padronização de caminhabilidade, um passeio acessível para pessoas com deficiência e fazer a configuração dessa rota em diversas regionais, em diversos bairros da cidade. Isso está sendo decidido entre várias secretarias, porque, obviamente, também demanda questões até contratuais, de parceria público-privadas e tudo. Mas a ideia básica é essa. Lançado o projeto piloto, a gente agora partir para a definição de quais os próximos locais que serão feitos e os parceiros que serão convidados e integrarão também esse projeto, para que, dentro de locais onde você não consegue exercer o seu direito de ir e vir, calçadas irregulares e tudo, você tenha minimamente uma condição de trafegar para aquele local aos principais pontos de educação, de saúde, de transporte, enfim. Fortaleza ainda não é uma cidade 100% hospitaleira para pessoas com deficiência em função de um débito histórico inegável. Ninguém pode negar isso. Mas o viés de inclusão hoje já é diferente. Então eu rodo, eu pedalo, enfim, com muito mais alegria, porque eu sei que há setores e há estruturas de Estado lá do Censo que hoje efetivamente se preocupam com a inclusão de pessoas com deficiência. Eu fiquei oito anos sem pedalar, desde o meu atropelamento. Eu estava treinando para um Ironman em 2014, quando eu fui atropelado, e eu fiquei oito anos sem pegar numa bike. Foi a primeira vez justamente no projeto que a gente está lançando aqui. Então eu acredito que essa felicidade, como também o primeiro banho de mar de muitas pessoas aqui no Praça Acessível, ela não é, obviamente, não é apenas um direito, é uma obrigação das prefeituras, dos governos de Estado, do governo federal, de promover cada vez mais um direito fundamental que tenha a ver com a dignidade da pessoa com deficiência. Agora vamos voltar a manter contato com a pesquisadora em Direito Ambiental, Germana Belchior. Germana, a gente acabou de ver aí a matéria sobre a importância da cidade ser acessível em todos os sentidos. Como você percebe isso? Tenho tido a oportunidade, como servidora da Secretaria da Fazenda, de fazer parte de um projeto que reestruturou o Centro de Memória da Fazenda. A nossa instituição, ela tem 185 anos, e a história delas identificou a própria história do Estado do Ceará, das questões econômicas, dos movimentos culturais. Então, nesse contexto, houve a reinauguração desse Centro de Memória e todo um processo identificado com as pessoas, com a história do tributo, da perspectiva econômica, da valorização da cidadania, da transparência, do controle social. Então, é algo que, para nós, é extremamente importante, a memória institucional. Porque essa memória institucional, ela traz parte da oralidade das pessoas, dessa memória coletiva. A Secretaria da Fazenda, ela tem como missão melhorar a vida das pessoas. Não basta arrecadar por arrecadar. A gente tem que arrecadar para que esse dinheiro seja revertido para a sociedade por meio de políticas públicas. Então, se tem uma política pública de meio ambiente, se tem um meio ambiente de cidade, se tem segurança, se tem educação, é por conta dos recursos que todos nós pagamos por meio dos nossos impostos. Nesse sentido, é importante que as pessoas se sintam parte dessa história. Porque o Estado somos todos nós. A Secretaria da Fazenda é uma parte do Estado que cuida dessa parte. E é importante que as pessoas se sintam vinculadas a esse processo de história, de memória, de patrimônio e também de exercício dessa cidadania fiscal. Como vocês estão vendo na matéria, Cidades Sem Barreiras, é importante que a gente entenda que essa cidade é para todos. E se ela é para todas as pessoas, todos os jovens, todos os idosos, ou seja, todas as pessoas que fazem parte da cidade, ela tem que ser acessível. E uma cidade que é limitada para apenas alguns grupos, ela não é uma cidade que, de fato, é para todos. Então, a acessibilidade, nas suas mais variadas formas, e que não é só a acessibilidade física, é uma acessibilidade no sentido mais macro, amplo. Isso é extremamente importante para que as pessoas possam ocupar. Se eu não tiver acesso à cidade, eu não tenho como ocupar a cidade. Se eu não tiver como ocupar a cidade, não tenho como eu me sentir parte dela. E lembrando que esse direito é um direito fundamental, é um direito humano de todas as pessoas, de acesso, de pertencimento, de se sentir parte dessa cidade. Entendo, eu percebo nesse processo que nós estamos caminhando. Há uma evolução. Já percebo políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para garantir esse acesso à cidade, mas eu acho que é um caminho ainda, uma trajetória que nós temos que percorrer todos juntos. Poder público, sociedade, porque é algo que todos têm que fazer a sua parte. Eu percebo que ainda há algumas barreiras, há alguns desafios para que a gente possa enfrentar em relação à acessibilidade. Penso que políticas públicas precisam ser cada vez mais estimuladas. Penso que a gente precisa trabalhar muito a questão do preconceito, para as pessoas se sentirem acolhidas nessa cidade, que a cidade é de todos, porque eu tenho que ter esse acesso, mas também o acesso emocional, para que as pessoas se sintam acolhidas nessa cidade. Então, trabalhar a tolerância, trabalhar a diversidade, trabalhar o respeito, isso é algo que é muito importante, que eu percebo que é importante a política pública, mas também é uma questão de cultura das pessoas, que na verdade a cidade é para todos, independente de qualquer questão específica. Eu percebo que a pandemia traz para a gente grandes possibilidades de aprendizado, de lição. Quando nós formos obrigados, acabando ficando obrigada a ficar dentro de casa, por conta do isolamento social, algo que estava ao nosso dispor, a gente passou a valorizar. Então, acredito que nós passamos a valorizar mais o espaço público, a nossa cidade, o querer sair, o querer interagir, o querer se relacionar, o querer andar de bicicleta, andar de skate, a viver, a estar em contato com a natureza, que muitas vezes não foi possível por conta desse isolamento social. Então, essa pandemia nos trouxe uma lição de coletividade, de solidariedade, de pertencimento, que não é possível a gente vencer algo, uma crise tão grande como a pandemia, que não é só uma crise sanitária, é uma crise da própria humanidade, sem passar por um diálogo sobre o outro, sobre servir, sobre o coletivo, sobre ter empatia. Não adianta se eu estou conseguindo viver bem a minha vida, se o outro que está do meu lado não está. Então, isso fortalece a perspectiva da gente poder ocupar isso tudo e fortalecer esse pertencimento, essa memória. Penso que a pandemia fortaleceu a nossa necessidade de ter memória, porque por muito tempo parece que a gente poderia se desaparecer como sociedade. E se a gente não tiver memória, não é possível que a gente possa pensar no futuro. A pandemia já está na nossa memória. Imagine as crianças da pandemia, que nasceram tendo que utilizar máscara, álcool em gel, as pessoas que não poderiam se relacionar. Então, é uma memória, e a gente está vivendo um momento que, muitas vezes, nós não temos ainda noção da repercussão que isso vai causar nas nossas vidas, nas nossas emoções, no nosso cuidado, valorizar a nossa família, a nossa história. Então, certamente, a memória da pandemia ainda vai durar muitos e muitos anos. É importante que a gente registre, para a gente construir e saber o que a gente pode aprender com ela. É muito natural a gente perceber uma tensão entre desenvolvimento econômico e a proteção da cultura, do patrimônio urbano. Como se fossem questões duais, como se eu tivesse que optar. Ou eu opto por uma perspectiva de desenvolvimento, ou eu vou optar por uma perspectiva de proteção do meio ambiente e da cidade. Quando, na verdade, o desafio que eu vejo é que nós precisamos romper essa visão dual e maniqueísta e entender, de uma forma inclusiva, dialogada, que todas as pessoas são importantes, todas as formas de vida têm o seu valor, têm a sua dignidade. Isso vai desde uma perspectiva de elaboração de uma política pública, por exemplo, porque eu não posso achar que apenas uma secretaria de meio ambiente e urbanismo, por exemplo, é responsável por fazer direito ao meio ambiente, direito à cidade. Não posso achar que apenas uma área de fazenda ou de finanças é responsável pelo dinheiro público. Ou a mesma questão do turismo, da educação. Quem faz educação não é apenas a secretaria de educação. O desafio é romper essa visão, é perceber essa realidade numa perspectiva complexa e sistêmica. Por isso que eu estou cada vez mais, digamos, convicta da necessidade de uma perspectiva complexa e intersetorial de políticas públicas para que a gente possa pensar, a gente possa executar, monitorar e envolver todos os atores envolvidos, sejam eles públicos, sejam eles privados. O programa Urbanidade chegou ao fim, mas os nossos encontros continuam na internet, no canal do YouTube da TV Diário. Acessa lá! Até a próxima! e se manifesta! Sim! E aí Acesso E aí a